Fizemos a aquisição dos tubos, que vão fazer a ligação do reservatório, que vai atender toda a região do Chapéu de Sol e os bairros que margeiam a Mara Andreasa. Com isso a gente chega na fase quase que final, a estação está no seu cronograma exato, já tem mais de 70% da obra concluída, a outra estação dos imigrantes também já está em execução e esses tubos que estão aqui é para fazer a ligação, a doutora que vai atender os demais bairros aqui. Então a gente conclui mais uma etapa da obra e vamos começar a obra agora de interligação com a rede mestre, que vai atender os moradores dessa grande região. Nós acreditamos atender mais de 27 bairros com essa doutora, com essa estação que está sendo construída. Com isso vai ter água com sobra na estação 2 da Júlio Campos para atender as demais localidades ali. A obra está sendo concluída, agora chegou a parte da distribuição e essas tubulações vão ser instaladas para levar água para abastecer o sistema 2, que hoje em dia é deficitário, e também para atender a região do Chapéu de Sol. São 27 bairros que vão ser atendidos diretamente e mais 30 indiretamente, porque o sistema 2 vai ter um alívio por essa água que vinha de lá para cá, não vai vir mais, vai permanecer no sistema 2 e vão ser atendidos cerca de 100 mil pessoas. E a gente vê realmente a obra a todo vapor, na sua fase praticamente, 60% já executado e nessa tarde de hoje chegando aí os canos de grande importância para finalizar essa obra e dar aí realmente o compromisso do prefeito Calil Baracate, dos vereadores, que a sociedade até espera aí ter uma água de qualidade nas suas casas. Todos nós entendemos perfeitamente que o maior problema da cidade da Vazia Grande, nesse exato momento, é a questão da água. E a água pode ter certeza. No máximo até mês de outubro nós estaremos já com essas duas estações em pleno funcionamento e dando sequência, não só na questão da água, como também do esgotamento sanitário, que já serão construídas aqui também algumas estações, algumas vazias já estarão sendo atendidas. Nesses próximos seis meses nós já teremos alguma estação de tratamento e esgotamento sanitário aqui no município de Vazia Grande. É um compromisso que nós assumimos, os investimentos estão sendo feitos, com as parcerias que nós estabelecemos, com o governo de Estado, com a bancada federal. Aqui agradeço a participação da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, de todas as forças políticas que acreditam na nossa administração e acreditam na nossa gestão e que nós vamos resolver definitivamente o governo de água na cidade de Vazia Grande. Prefeitura Municipal de Vazia Grande, mais por você, mais por Vazia Grande.